Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, nosso convidado do Acústico TV Praia de hoje é a banda Sob Medida Que estará logo mais ao meio-dia, no Salão Lícia Spinoche, tocando muita música para vocês E agora vamos conhecê-los, começando com o Marden. Marden, se apresenta para o pessoal. Não posso mais nada. Bom dia, né? Meu nome é Marden, eu sou baterista da banda. Estou à disposição para qualquer pergunta. E é fundador também da banda, né, Marden? Fundador da banda, exatamente. É isso aí. Lelé, se apresenta. Meu nome é Leandro Gomes, mais conhecido como Lelé. Vocalista da banda e, às vezes, piadista da banda. A tela já está rindo de mim aqui. Vamos lá, Cacheta. Eu sou o Cacheta, baterista. Vamos começar, então, Marden. Enquanto fundador do Sob Medida, fala para nós um pouco da trajetória. Como que iniciou a criação da banda? Na verdade, a origem dela vem de 1962. Nós tínhamos uma outra banda chamada The Phantom, no qual o pai dele era o cantor e os tios e os outros músicos. Tem família, então. É família. Eu sou primo. Essa banda foi até... Nós ficamos até no quartel, nós tínhamos a banda. Aí paramos, parei a partir dessa época. Aí fui estudar, virei professor da UF. Aí, em 86, eu resolvi montar Sob Medida. E o pai dele ainda estava vivo ainda. Continuou sendo o cantor da banda. Canta para nós, então, uma música que marca esse início da trajetória do Sob Medida. Música 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 vai conferir de vocês lá no Salão Lice Sinod com Sob Medida. Música E Cacheta, tem um bom tempo que vocês tocam aqui no Praia. Fala um pouco da história do Sob Medida e Praia Clube. Então, a gente já tem mais ou menos uns 20 anos que a gente toca aqui. A gente já fez vários eventos diferentes aqui, festa dos anos 60, reclusa. A gente faz bastante. Então, tem uns 20 anos aí que a gente tá aqui. Bom, vamos agora então com aquela música que agita sempre os praianos aqui nas festas. Vamos lá. Bora lá. Quando a noite vem, a terra é a escuridão, e a terra é a escuridão, e a terra é a única luz que a gente vai ver. No, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. E não sai daí, daqui a pouco tem mais Sob Medida aqui no Acústico TV Praia. No dia 24 de novembro, foi comemorado o Dia do Rio, e o Praia Clube realizou uma programação pra lá de especial nesta data, que foi a última ação da Agenda Ambiental Praiana de 2013. Às oito horas da manhã, foi realizado um café no Complexo Cicero Naves, juntamente com o pessoal que participou da caminhada. Às dez horas da manhã, os presentes receberam uma camiseta personalizada do evento. Na sequência, os praianinhos participaram da soltura de peixes no Rio Berabinha, uma atividade tradicional da Agenda Ambiental do clube, importante para a preservação do meio ambiente, como explica o biólogo Leonardo Chimizo. A gente procurou selecionar os peixes, que seria o lambari, conhecido cientificamente como a chianax altiparana, que é uma espécie que é base da cadeia alimentar, praticamente, digamos assim, em relação aos outros peixes, e é uma espécie que não iria causar grandes problemas de impacto nas outras espécies. É uma boa, né, porque, igual agora, piracema, né, dos peixes, e aí é um incentivo para a própria criança, né, que está vendo que o peixe agora é a época de produção, e o praia fazendo essa homenagem aí, nossa altura de peixe, para ver se nosso rio dá mais peixe para o pessoal aí, né. É importante, porque aí a gente, além da gente ver, a gente aprender a ver como os peixes sobrevivem no rio, e eles não sobrevivem fora d'água, a gente ainda aprende a saber que eles têm que ficar dentro d'água, para eles poderem sobreviver, e que é importante para a gente, que quem gosta de pescar é bom também. Muito interessante, muito legal, né. E o pote é reciclável também, né, a gente pode fazer o que a gente quiser. Muito boa, né, preservar no ambiente. E a senhora Isaura veio com quatro netos aqui nessa Dia do Rio, comemoração com soltura de peixe. O que a senhora acha importante a iniciativa e trazer a família? Muito importante, a gente tem que preservar a natureza, e o praia sempre faz isso, né. No ano de 2013, fizemos a programação da agenda ambiental focada para a questão da água. O Praia Clube desenvolve esse projeto de agenda ambiental já tem muito tempo, e ao longo dos anos a gente vai aprimorando. Esse ano a gente focou não só a questão dos biomas, da fauna e da flora, mas a questão da poluição, da conscientização, da reciclagem, que são ações que partem do indivíduo. E esse dia 24 de novembro foi a última ação do meio ambiente aqui da agenda ambiental do Praia Clube. Sara, enquanto gerente da área, fala para nós a importância desse evento, comemoração do Dia do Rio, e o balanço de todo esse ano de 2013. Bom, esse ano foi focado na educação ambiental das crianças, que participaram em massa com seus pais, tiveram presentes, fizeram parte da nossa agenda ambiental, trouxeram conhecimento para a gente, assim como também a gente trouxe um pouquinho do nosso conhecimento para elas. E todos os anos aqui no Praia Clube é realizado um festival de música denominado Canta Praia, onde os colaboradores praianos tenham a oportunidade de mostrar os seus talentos para um corpo de jurado e para os seus colegas colaboradores serem eleitos os melhores e até mesmo serem premiados. Agora, você confere um pouco do que rolou nessa nona edição do Festival Canta Praia aqui no Praia Clube. Música Música E representando o corpo de jurados, esse nono TV Praia, que foi formado de profissionais, Betinho Max, compositor aí renomado, também McVocal. Fala pra nós o que você achou do nível dos competidores aqui hoje. Olha, primeiramente dizer que é um prazer estar aqui, né, participando mais um ano, né, eu participei no ano passado, e é sempre um prazer estar aqui, gostei muito, esse ano foi muito bom, o pessoal cantou maravilhosamente bem, curti muito estar aqui. E o terceiro colocado desse festival foi o Aurélio. Aurélio, fala pra nós como que é receber aí o terceiro lugar desse Festival do Canta Praia. Olha, em primeiro lugar, o nível foi excelente, sabe, realmente os colaboradores, assim, tinham vários talentos escondidos aí. E graças a Deus, assim, as coisas aconteceram positivamente, e eu consegui esse terceiro colocação, que pra mim foi, assim, motivo de uma satisfação, uma alegria muito grande. Bom, e o segundo colocado desse festival, ousou e cantou até mesmo internacional, né, Wesley? Fala pra nós aí, o que você achou desse segundo lugar nesse Canta Praia? Eu gostei demais, né, que eu interpretei uma música do Bon Jovi, que é uma banda que eu gosto desde criança, então, adorei, foi excelente. Não esperava, não esperava ficar em segundo, não. Fala pra nós, Robson, como que você vê essa condecoração do Festival Praia? Eu tô muito feliz, que o ano passado eu tive essa oportunidade, agora esse ano eu fui feliz com a música que eu tive. O ano passado eu fiquei em terceira, agora esse ano eu fiquei em primeiro. agradecer a... pelo Praia, pela oportunidade, todos presentes, graças a Deus eu fui feliz. E pra saber mais como foi a organização desse festival, nós falaremos com as gerentes aqui do Praia. Leninha, que cuida do social, a estrutura foi montada de acordo com os grandes festivais. Então, o Praia tem todo cuidado, a diretoria com nossos colaboradores, né, que nós estamos gravando CD e DVD, com música, com gravação, com tudo que eles têm direito, que realmente tem uma presença marcante com todos os colaboradores, que é um sucesso e que tem uma participação muito grande, uma alegria muito grande. É isso aí. E, Heloísa, o importante é a valorização do profissional, porque o Praia realiza um evento desse para os seus colaboradores. É, e é uma alegria a gente perceber que a cada ano vai melhorando isso, a gente vai descobrindo novos e novos talentos. E a diretoria nos dando essa oportunidade, faz com que a gente se sinta mais unido, que realmente o Praia seja uma família. Também no domingo do dia 24 de novembro, aconteceu a tradicional caminhada Cicero Naves. Logo cedo, os praianos participaram de um delicioso café da manhã no complexo que leva o nome do eterno presidente homenageado da caminhada. Mesmo com uma leve garoa, os praianos não se intimidaram e participaram dos mais de quatro quilômetros de caminhada, que se estendeu ao longo da rua da Carioca, ao lado do clube. Muito boa, positiva essa iniciativa. E a gente todo ano está presente, não perde não. Muito bom. É, eu acho assim que valorizar o esporte é muito bom. É uma qualidade de vida que a gente não pode perder. Ah, muito boa. Apesar da chuva, está assim muito gostosa. Muito, muito bom mesmo. Primeiro, eu acho uma bela homenagem, participo todos os anos. Apesar dessa chuvinha que tem todo ano, vim com o meu filho, estou muito satisfeita sempre com o evento. Todo ano a gente está aí, está participando. Por isso mesmo, acho importante. Por isso, pela união das pessoas, pelo exercício em si, pela homenagem. Eu gosto muito desse evento. A gente está todo ano aí, marcando presença. Eu acho ótimo essa ideia aí, viu? Muito bom. E do Cícero Nabo também, muito bons exemplos. É, pelo que a gente vê, né? É isso aí. Foi uma pessoa muito boa, deixou muitos exemplos bons para todo mundo. Isso aqui para nós é muito bom. Muito bom, saudável, uma chuvinha nas costas é muito bom, viu? Durante o percurso, os instrutores do Fitness Praiano se posicionaram em pontos estratégicos para auxiliar os participantes. Atitude essencial para o bom andamento de uma caminhada, como explica a instrutora Luciene Campos. A hidratação é muito importante. Mesmo que hoje esteja chovendo, não tenha sol quente, mas é importante hidratar antes, durante e depois qualquer exercício físico. A caminhada Cícero Naves contou com o patrocínio dos parceiros Hospital Ortomédia Center e Água Mineiro. E agora ao meu lado, a filha do seu Cícero Naves de Ávila, Maria Beatriz. Maria Beatriz, fala para nós como você vê a realização dessa caminhada em homenagem ao seu pai. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente, são nove anos completando, né? E eu agradeço a todos que vieram hoje, debaixo de chuva, em memória do seu Cícero Naves. E eu agradeço imensamente mais um ano ao Ortomédia Center, juntos, novamente, em memória de uma pessoa que nunca mais vai ser esquecida, o seu Cícero Naves. Mais uma vez, uma homenagem muito carinhosa, dedicada ao seu Cícero Naves, uma referência, né? Em dedicação ao Praia Clube. E a gente só tem a agradecer a todo o associado. E mais uma apresentação da Quinta Cultural aqui no Praia Clube, dessa vez com um belíssimo show de tango, Uma Noite, em Buenos Aires. E agora a gente vai conhecer um dos casais que vão se apresentar aqui hoje. William, fala para nós um pouco do que será apresentado, dançado aqui hoje. Eu amo o tango, eu tenho certeza que vai ser uma noite memorável. Para mim vai ser inesquecível, eu tenho certeza que para todos que estão assistindo. O nervosismo está à flor da pele, mas estou feliz por estar participando desse evento. E a Maria Amélia é uma das organizadoras do evento. Maria Amélia, temos até a apresentação do quarteto musical, nesse show baile de tango aqui no Praia hoje. Nós queremos homenagear também nossos músicos, que também estão tocando tango. Então eles estarão presentes. E é a abertura do quarto festival de tango. Essa noite é um petisco, como diz o Navi, para o show de sexta-feira e a milonga de gala sábado. Isso aí. E nós temos também apresentações de artistas internacionais, que é o caso do Navi. Navi diretamente da Argentina. O que você achou um clube como o Praia realizar um evento como esse? Olha, eu acho que essa movida cultural que vocês estão fazendo aqui é muito positiva para todos. Débora, fala para nós um pouco do tipo de tango que vocês dançarão aqui hoje. Bom, nós vamos apresentar os diferentes estilos de tango, como por exemplo o tango salão, dançado por vários casais, e apresentado em ronda, e o tango cenário, que é o tango show. Bom, bom show a todos vocês. E agora a gente confere a apresentação deles aqui no show baile uma noite em Buenos Aires, no Praia Clube. Eu acho que o Praia tem uma excelente ideia e precisa promover eventos como esse, que a gente aproveita bastante, a gente encontra com os amigos e diverte à vontade. Achei muito bom, maravilhoso, ótimo, tá bonito. A noite mais gostosa que pode ter no Praia é nesse jeito. Ainda mais o Flávio e a Ciola cantando. Certamente uma bela festa, né? Aliás, um show internacional, né? Para encerrar, né? E o Ulisses Finote lotado para variar. Estamos praticamente no final, tá? Quero aproveitar e agradecer a todos o apoio que me deram. Mas ainda temos alguma coisa. Temos a famosa Réveião do Praia Clube, tá? Eu quero ver o G1 lotado. No último dia 22 de novembro, na Arena Praia, foi realizada a final do Campeonato Mineiro Adulto, entre o time praiano e o Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. O primeiro set da decisão começou com bola fora das minas tenistas e foi marcado por cravadas da Central Aline Silva e pancadas das gêmeas Michele e Monique. A continuidade do set teve as deixadinhas da Central Maiara Silva, que foram essenciais e com o erro do Minas, as praianas fecharam o primeiro set por 21 a 15. No segundo set, ou melhor, antes do mesmo começar, a campeã Olímpica Mari, oposto do time, não jogou. Porém, orientou a ponteira cubana Herrera, do Banana Boat Praia Clube, antes de fazer sua reestreia em jogos oficiais neste ano. O set começou com as praianas pontuando e a torcida se fez presente a todo momento na Arena Praia, ao som dos bate-bates, ainda mais quando o time preto e amarelo marcava. O último ponto do set foi uma deixadinha de Monique Pavão, que fechou o set por 21 a 13. No terceiro set, o Minas abriu uma diferença em cima das praianas de quatro pontos. E só no oitavo que o time do técnico Spencer Lee reassumiu o controle da partida. O treinador praiano atendeu os apelos das arquibancadas, que clamava pela entrada da cubana Herrera, que fez jus ao pedido da torcida e marcou os três derradeiros pontos da partida, fechando o set por 21 a 15 e dando o tricampeonato estadual adulto para o Banana Boat Praia Clube. Herrera, primeiro jogo oficial seu jogando contra o seu antigo clube Minas. Como você vê esse título do mineiro? Antes de tudo, bom dia e espero que tudo me siga indo bem. Tenho que ir um pouco devagar, já que estou voltando para uma cirurgia. Hace dez meses eu não jogo vôlei, mas foi uma sensação muito boa. Tener a torcida a favor de nós, a torcida me acompanhou muito nas minhas ruas e nas malas, depois que eu torci meu joguero. Mas agora espero voltar devagar e ajudar a minha equipe no que eu possa. Estou aqui ao lado de duas grandes jogadoras do Banana Boat Praia Clube, Camila e Aline. Camila, enquanto capitã do time, fala para nós como você vê o resultado desse campeonato mineiro. Eu acho que foi uma conquista muito grande, acho que ganhamos essa final jogando muito bem. E sendo que as gêmeas não estavam, elas chegaram, a gente conseguiu jogar bem sem ter feito nenhum treino junto. E eu acho que essa final foi muito especial, porque a gente ganhou dentro de casa. Eu já tinha sido campeã mineira com o Praia, mas não foi aqui. E eu acho que por ser aqui com a nossa torcida vale muito mais. É isso aí. E Aline, os seus gritos durante a partida, a cada ponto marcado, e olha que foram vários, são assim, essenciais para a partida. Fala um pouco mais desse segredo, cada ponto um grito? Isso é meu, eu tenho sangue quente, né? Então, mesmo se for para comemorar ou para brigar com o juiz, eu vou sempre estar gritando. Eu tenho garganta e voz para isso. E como você vê esse resultado do Mineiro? Excelente, é a primeira vez que eu jogo campeonato mineiro, então para mim é uma coisa muito diferente, é muito especial, casa cheia, muito bonito isso, então eu estou ainda extasiada. E vocês já sabem, as gêmeas praianas foram campeãs na Copa dos Campeões, que aconteceu no Japão, representando a seleção brasileira, e aqui também no Mineiro, representando, claro, Banana Boat Praia Clube. Michelle, o que você achou dessa conquista? Para a gente foi ótimo, né? A gente não teve tempo de treinar com a equipe, mas sair com a vitória e poder ajudar o Praia foi maravilhoso. Então, acho que fechamos chave de ouro, né? Cumprimos com o objetivo. É isso aí, parabéns mais uma vez. Monique, os pontos de você são essenciais em qualquer partida. Fala pra nós como que é jogar lá no Japão numa Copa dos Campeões, e a diferença de ganhar e disputar aqui o Mineiro. É, então, a gente ainda está se adaptando ao fuso, mas foi o Campeões que falou, a gente não teve tempo de treinar, então hoje foi muito importante essa vitória, a gente sabia que ir pro Praia era importante, e a gente sai daqui com o objetivo cumprido, a gente sai daqui muito feliz com essas duas vitórias, tanto na seleção quanto aqui no Praia. E o Praia Clube foi campeão mineiro em 2006, 2011 e agora em 2013. Spencer, mostra pra nós o troféu, fala um pouco mais desse feito aqui na Arena Praia. Olha, muito importante, né, é o retorno das gêmeas vindo da seleção brasileira, a recuperação da Herreira pra sequência da Superliga Nacional. Só nos resta agora a Mari, que a gente acredita que na segunda quinzena de dezembro, início de janeiro, já esteja agregada ao grupo. É muito bom, é um orgulho muito grande dos três títulos do Praia. Fiz parte de dois deles, esse bicampeonato consecutivo 2011 e 2013, já que em 2012 não houve campeonato mineiro adulto, né. E, enfim, acho que isso nos motiva ainda mais, né, pra sequência da Superliga Nacional. Bom, voltamos a apresentar a Acústico TV Praia dessa semana com a banda Sob Medida, que toca logo mais ao meio-dia no Salão Ulisses Finote. Leré, conta um pouco mais da diferença, já que vocês tocam em diversos lugares, fazem diversas apresentações, tocar em outros lugares e tocar aqui no Praia. Qual que é a diferença da sua opinião? A gente se sente em casa, porque a gente tem um clima de família, né. O pessoal sempre pede, ó, brinca aí, fala, chama a família praiana pra vir ver a banda. Então a gente sempre faz show, sempre diz isso. É maravilhoso estar sempre perto aqui do clube, estar sempre perto do pessoal, e o pessoal pergunta quando é que a gente vai voltar. Vamos fazer uma música, então, agora, que caracteriza os pedidos de diversos praianos aí durante a apresentação de vocês. Vamos lá. Eu posso dizer, por seus olhos, Eu posso dizer, por seus olhos, Tchau. O que é isso? É isso aí, Sob Medida com vocês. É isso aí pessoal, você quer ouvir mais a banda Sob Medida? Marden, convido o pessoal para assistir vocês logo mais ao meio-dia. Bom, chamar a galera toda em presente, hoje aqui no praia, para a partir do meio-dia, curtir com a banda Sob Medida lá no salão, o Lice Finote, a partir das 12 horas. É isso aí. Espero a presença de todos. É isso aí pessoal, e a gente encerra esse programa ao som de Sob Medida. E claro, como o Marden convidou e todos eles, Lelé, Cacheta, muito obrigado pela presença. E daqui a pouco eles estão aqui no Praia Clube ao vivo. Fiquem agora com Sob Medida e um bom domingo a todos. Se evitar teus olhos, mas não podia agir Fico à vontade então Acho que é bobagem A mania de fingir Negando a intenção Quando um certo alguém cruzou o teu caminho E mudou a direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Acabou Quando um certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Ah, ah, ah Ah, ah, ah